Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaim, litoral sul de São Paulo. Pessoal, casa, o bairro é São Jorge, pessoal, mas se falar bairro São Jorge aqui, muita gente não vai conhecer. O mais conhecido aqui, ó, é na mesma rua, pessoal, não precisa nem mudar de rua, Balneário Gaivota. Pra vocês terem ideia, pessoal, essa casa aqui do Balneário, do centro comercial aqui do Balneário Gaivota, 200 metros. Essa casa aqui até o riozinho famoso aqui, Rio Coca-Cola, Prainha, 900 metros, que é o mar também. Vou colocar a câmera no carro e vou com vocês também. Pessoal, terreno, 10 de frente por 26 de fundo, dando uma área total aí de 260 metros de terreno. Área construída, 100 metros de área construída. Essa casa aqui na frente, pessoal, a piscina tá aqui, que eu já vou mostrar. Casa, falta um dono, tá? Pessoal, faz, eu acredito, 2 a 3 anos que não aparece aqui, gente. Tem uma pessoa, o vizinho, que dá uma olhadinha, né? Mas aí, você vê, ó, que falta um dono, pessoal, e esse dono pode ser você, tá? Casa com 260 metros de terreno, é uma lavada, é uma pintura, tá vendo, ó? O rapaz vem esses dias aqui, ó, cortou a grama, por isso que ela tá queimada assim, mas daqui a pouco fica verdinho. Tá vendo, ó, os muros, pessoal, é tudo da casa, ó. Falta aquilo que eu falo, falta um dono e esse dono pode ser você, tá? A piscina tá verde, mas tem a pedra de cloro pra não poder, é, dar bichinho da dengue aí, mas tá verde, né? Pessoal, legal desse móvel aqui que eu falei, ó, 260 metros é o mar. Essa posição é esse portão de alumínio, frente alta. Essa frente que vocês estão vendo aí, pessoal, ó, dá de frente pro mar. A posição, a casa até o mar, 900 metros. A posição da casa, de frente pro mar. Então, toda brisa que vem lá da praia, vem do mar, pessoal, vai entrar aqui dentro do imóvel. Tá? Olha que gostoso aqui, ó, garagem, um, dois, três, quatro, automóvel, tranquilo, ó. Tem essa parte coberta aqui. Atrás também, aqui é a casa principal. Atrás também, pessoal, tem uma lavanderia, pode ser um quarto grande e um banheiro. Que eu já vou mostrar também. Deixa eu começar mostrando por aqui, ó. Grade. Aqui, pessoal, é alumínio. Olha que pena, pessoal, ó. Tá vendo, ó. É uma bela de uma lavada, pessoal. É uma bela de uma lavada, um bate-pedra. É uma limpeza, depois é uma pintura. Olha que bonito aqui, ó. Tá vendo, ó. O muro é tudo da casa, ó. A telha, aquela telha que eu falei, é uma telha que passa do muro, protege, mas com muito tempo aí sem mexer, aconteceu isso daí. Tá vendo, ó. Então, ó, a frente do imóvel é isso daqui. Tá vendo, ó. Aqui já é outro dormitório também, ó. Ali é a sala, que eu já vou mostrar. Grade e de alumínio também. A piscina eu já vou deixar por último. Vou começar aqui, ó. Tudo gancho pra rede aqui na frente. Garagem aqui, você coloca um automóvel até dois cobertos. Chave tetra. Olha aí, pessoal, ó. Chave tetra. Legal, pessoal, ó. 260 metros de terreno, lote inteiro. Com piscina. 900 metros do mar, 200 metros da área do comércio aqui. Tudo de bom, pessoal. Começando aqui, ó. Pela sala. Tudo de laje. Tá vendo, pessoal? Dentro aqui, ó. É uma limpeza. Não precisa nem pintar, porque as paredes estão bem bonitas, ó. A não ser que a pessoa quer trocar de cor. Tomara tudo padrão novo. Aqui, ó. A janela, o vitro aqui, ó. Vidro. Tudo alumínio branco, gente, ó. Tudo alumínio branco. Então, você abriu aqui, ó. Só não tem a tela. Deixa eu ver se tem a telinha aqui, ó. Não tem. Tá vendo? Toda essa brisa aqui que corre, vai correr aqui tudo dentro do imóvel. Tá vendo, pessoal? O chão tá sujo, ó. Mas o piso é tudo mesmo piso. É uma casa de potencial, pessoal. É aqui o que eu falei. Oportunidade. Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Sala. Primeiro dormitório. Aqui, ó. Tá sem lâmpada. Por isso que tá um pouquinho escuro. Pode ver ali, ó. Tá sem lâmpada, tá, gente? Mas, ó. Bem conservado também, ó. Não tem cheiro de mofo. Não tem umidade, pessoal. Isso que é interessante. Casa tá fechada. Não tem cheiro de mofo. E não tem a umidade também, ó. O chão é tudo mesmo piso aqui que eu tô vendo. Ó. Tomada tem bastante aqui, ó. Tem tomada aqui. Tem tomada ali. Janela também de alumínio. O mesmo padrão da outra. Ó. E aqui você tem a posição pra frente aqui, ó. Da piscina. E do jardim bonito aqui também, ó. Só isso aqui, pessoal. Verdinho, bem cuidadinho. Coisa mais linda. Então eu vou mostrar aqui, né? Vamos lá. Primeiro dormitório. Sala eu já mostrei. Aqui, ó. Tem um corredor. Ó. Tem uma luminária bem fraca aqui, mas é bonito, ó. 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 Vamos lá. Acendi, ó. Vê que não dá diferença nenhuma. As paredes, pessoal. Tudo bonito, ó. Ó. Não tem umidade pra vocês verem aí, ó. Segundo dormitório. Aqui, ó. Ventilador de teto. Laje. Ó. Aqui tem um guarda-roupa, uma cama de casal. É o piso. É um piso bonito, viu, gente? Ó. Pena. É que eu falei. É poeira. É um piso bonito. Aquele buraco que estão vendo ali, aquele espaço ali, pessoal, é aquele ar-condicionado de caixa. Não tá usando mais, né? É um ar-condicionado antigo que não tem mais também. Legal é fechar e colocar um ar-condicionado atualizado já, né? O novo já, né? Aquele sprint, né? Ali, ó. Tomada também tem. Mesma coisa, ó. Alumínio. Vidro. E aqui atrás que eu vou mostrar, tá? A parte de trás aqui que eu já vou mostrar já. Então vamos lá. Laje. Ventilador de teto que eu já mostrei. Dois dormitórios, tá, pessoal? Dois dormitórios. Aqui, ó. O banheiro social. Tá vendo, pessoal? Essa parte aqui do banheiro é forro, ó. Essa parte do banheiro aqui é forro. Mas aqui, ó. Já é tudo revestimento, pastilha. Box muito bonito, ó. Olha a grossura do vidro, gente. Ó. Vamos pegar o dedinho aqui, ó. Pra vocês terem ideia, ó. Ó que legal. Abra esse lado. E abre esse lado aqui também, ó. Box de vidro. Tá vendo, ó. Bem bonito também. Ele tem um espelho bonitão. Olha aí que saiu uma filmagem aí. Então vamos lá. Então. Banheiro. Dormitório. Outro dormitório. Sala. Vamos agora aqui pra cozinha. A garagem tá ali. Você chegou. Beleza. Tá vendo a pintura como tá bem bonita, bem conservada a parte de dentro? Deixa eu abrir aqui, ó. Ó. O disjuntor tudo padrãozinho novo. A tomada também, ó. Aqui a parte, a cozinha, gente. Ó. Tá o piso da cozinha. Do dormitório e da sala é tudo o mesmo piso. Aqui, ó. Cozinha. Aqui na realidade é uma... Tem que colocar a mesa aqui, né. Vou falar uma cozinha americana, né. Sala tá ali. A cozinha tá aqui, né. Acoplada aqui. Aqui tem uma vitruzão bem bonito também, ó. Ó. Alumínio. Você vê, ó, pessoal. Ó, a poeira, ó. Dá uma olhada aí, tá vendo? Então merece, né. Olha que bonita aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma pedra de granito. É o verde ubatuba. Tem essa parte aqui, né, ó. E ali, pessoal, ó. Ele fez, colocou... Aqui na realidade é a cozinha, que é de jantar, né. Aqui já é uma pastilha diferente. Um revestimento diferente também. Olha aí, gente, ó. Aqui tem essas trinquinhas aqui, ó. Precisa ver o que é. De repente é da pintura pra gente. Aqui já é laje também, ó. Você viu aqui a parte da laje. Só o banheiro lá que é forro. Aqui já é um piso diferente, ó. Coleta tudo de granito aqui. Aqui, ó, ele é ligado o bujão de gás que vai pro lado de fone que eu já vou mostrar. Então aqui você tem a cozinha, tá vendo? Aqui vai ficar, né, ó. Aí, pessoal, granito. Então você tem essa posição aqui, ó. Pessoal, vale lembrar, hein. Casa no banheiro Gaivota. 900 metros do mar, 200 metros aqui do comércio do Gaivota. Rua muito boa. Esqueci de falar. Já tem rede de esgoto Sabesp. Cheguei aqui, já tinha uma conta de água aqui. Já peguei aqui. Já tem rede de esgoto Sabesp aqui. A parte de cima ali, ó. Aqui a parte dos fundos. E aqui a parte da edícula, né. Ó, tem um tanque ali. A marca de lavar tá lá dentro. Aqui, ó, onde vai o bujão de gás. Aí, pessoal, o bujão de gás tá aqui, ó. Aí vai o bujão de gás. Tudo com porta de alumínio. Pega de mármore ali. Tá vendo? Isso aqui sai, pessoal, ó. Tá vendo? E aqui é a parte dos fundos, ó. Olha aí, ó. Pelhado. Você tem essa parte aqui pra estender roupa, né. E aqui, pessoal, é fechado. Tá vendo aquela garagem ali, ó. Tem todo esse espaço aqui, ó. De repente, gente, você pode abrir aqui. Você pode fazer uma porta só. De repente, você pode trazer o carro até aqui também. Não sei, né. Aí ideias, né. Porque não tá difícil aqui, ó. Abre essa parede aqui. Você tem tudo isso daqui, ó. Ou abre só uma porta aqui também, né. Você vê que tem bastante formação. Bastante piso aqui também. Já entendeu aí que falta um dono. Tá vendo? Tudo isso daqui no chão sai, gente, ó. Tudo poeira, né. E aqui, pessoal, a parte do fundo aqui, ó. Banheiro. Eu vou mostrar ali já. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma porta de vidro bem bonita. Ó, mármore. Aqui é uma lavanderia também, ó. Tem um tanquinho. A máquina de lavar. Essa parte aqui é forro, tá. Essa parte aqui, ó, do fundo aqui é forro. Ó, tomada. E tem essa parte aqui, gente, ó. Tá sem lâmpada também. Bem grandão, viu, ó. Ó, que você pode fazer... É um dovitório, né. Colocar uma cama de beliche aqui, ó. De repente a família é grande. De repente vem a família de São Paulo, interior. Você tem essa parte aqui, ó. Tem um banheiro aqui também muito bonito. Ó, tudo revestido. Tá escuro aí porque... Deixa eu ver se tem a lâmpada aqui, ó. Ah, não acende, pessoal. Box de vidro também, ó. Que box bonito, ó. Bem grandão também, ó. Isso aí é tudo poeira, gente, ó. É uma lavada. É uma limpeza. Box bem bonito também. Agora, pessoal, vou mostrar a piscina pra vocês aqui. Vamos lá. Para lembrar que eu vou até o rio Coca-Cola aqui. Vou ter a praia. Vou descer pelo comércio aqui do balneário e vai e volta. Aí, pessoal, vamos sair aqui. Tá vendo a parede que eu falei, ó. De repente você abre uma porta ou tira essa parede. Você ganha mais espaço aí, né? E aqui, pessoal, aquilo que eu falei, ó. Vamos mostrar a parte da frente aqui. Já tem rede de esgoto Sabesp. É um portão aqui, ó, de alumínio. Ó, o muro é todinho da casa, tá? Tanto esse lado esquerdo, como o lado direito também. Então, aqui, ó, você tem um portão de alumínio. Aqui, ó, joga o limpo a baú. Uma VAP. Fica coisa mais linda. Aqui também, ó. Bate pedra. Lavou. Olha que bonito aqui. Imagina isso aqui tudo verdinho, pessoal. Se quiser cimentar aqui, pode cimentar também, né? Posse, Sabesp, pessoal, tudo padrão novo. O poste é padrão novo. A Sabesp é modelo antigo, mas consegue ver tudo pro lado de fora. Não tem necessidade de a pessoa entrar dentro do imóvel. Você tem essa parte direita aqui, ó. Esse verde. Também você pode colocar isso aqui. Aqui também, viu, gente? Fica legal também, viu? Aí, fecha um pouco a frente, né? Ó, deixa eu mostrar a casa aqui, ó. A parecida assim, ó. Subi aqui na... A piscina, pessoal, é vinil. Olha aí, ó. A piscina é bem bacana também, viu? Bem gostosa, viu? Tamanho ideal. Aquele que eu falei, ó. Tá sem a bomba. Quem comprar precisa colocar a bomba, né? E fazer a limpeza e chamar o piscineiro pra poder limpar. Mas tem uma pedrinha de cloro aqui. Alguém deve colocar aqui pra não criar mosquito, né, gente? Então você tem tudo isso daqui, ó. Ali, ó. Fica o motor da piscina que tá queimado, né? Você tem essa parte aqui, ó. Tá bom, pessoal? Agora eu vou descer até o mar lá. Vou mostrar um pouco do comércio aqui. Tá vendo o cano que vem lá de cima também? Tá embutido, ó. Não vai pro quintal. E já volto com você, já. Aqui tem uma escadinha também pra você descer, ó. Então, legal. Imagina isso aqui tudo verdinho. E aquela parte da frente ali, ó. Você pode colocar isso daqui, ó. Plantar, né, ó. Você já fecha todinha a frente, ó. Fica uma frente bonita. Vamos lá ver a praia, pessoal. Vamos lá descer até o comércio. Passar até o comércio aqui. E já vou até o Rio Coca-Cola com vocês, já. Eu vou voltar pelo comércio. Eu vou descer pela essa avenida aqui, ó. Não tô na avenida principal, mas tô numa avenida paralela aqui, ó. Vou até o mar pra vocês terem uma ideia. Ó, tem escola aqui, ó. Bacana aqui, viu, pessoal? Ó, tudo pavimentado. A outra... Aqui é Avenida Volta e da Pelian. A outra avenida, pessoal, já é o... Avenida Flácio Ferreira, que é a avenida principal ali do Gaivota. Aí você pode vir por essa aqui também, ó. Facinho, reto, larga. Tudo planinho pra andar de bicicleta, fazer caminhada. Tá vendo, pessoal? Aqui é mais tranquilo pra vocês virem também, ó. Quer sair do movimento lá, vem por aqui, ó. Já chegamos aqui no mar, ó. 900 metros. Bastante gente hoje aí, ó. Não vou conseguir entrar ali, ó, porque não dá pra parar o carro, né? Mas, ó, dá uma olhada, gente. Aí, ó. Férias, né? Segunda semana de janeiro, sol saiu hoje. Choveu bastante esses dias aqui, ó. Olha que gostoso aqui, gente, ó. Balneário Gaivota. Dá a casa aqui, gente, ó. 900 metros. Oportunidade, tá? Olha que bacana aí, ó. A gente tá vendo que o proprietário aqui, ó. Porque ela tá longe, né? Não tá em outro estado. Se aceita financiamento bancário. Aí, pessoal, tá bastante gente aí. Tá vendo? Não vou conseguir parar, ó. Vou dar uma voltinha aqui, ó. Vou pro comércio agora do Balneário Gaivota. Ó, calçadão, luminária de LED, ciclovias. Ó, o pessoal andando bicicleta ali, ó. Não dá nem pra parar aqui, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui, ó. Tem uma brecha aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Marzão tá aí, ó. Agora eu vou ter o comércio aqui do Balneário Gaivota. Tá bom, pessoal. Você que gostou aí, agenda uma visita. Nove muito bom, viu? O terreno inteiro, 260 metros de terreno. Piscina. Falta um dono. Esse dono pode ser você. Merece. O imóvel merece, viu? Proposta, pagamento à vista. Pode mandar também, que a gente manda pro proprietário. Que é interessante pra ele também a venda, né? Consegue cuidar do imóvel. Então tem que vender, né? Tá bom, pessoal? Vou ter o comércio agora. Ó a hora aqui do... Na praia, que bonito, ó. Tudo calçal dando ovo. Ó, com a praia tá cheia, gente, ó. Bastante gente aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma paradinha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo dar uma... Aí, pessoal, ó. Tem bastante gente lá, né? Não consegue visualizar. Tá bom, pessoal? Gostou? Dá um joinha, se inscreva no canal, comente e compre também, gente. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.